Na litorânea, onde duas adolescentes se afogaram, já encontraram uma e agora o GTA chegando para fazer o resgate de mais uma jovem que se encontra nas águas. O Corpo Bombeiro em Ação agiu rapidamente, conseguiu tirar duas e o GTA em Ação encontra-se no local para fazer o resgate. Bom trabalho da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro. Bom trabalho da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro.